Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas, porque pode ajudar a muitas pessoas. E também, eu quero dizer que o nosso tema hoje é Não fique ansioso, mas venha orar ao Senhor. A ansiedade, mal do século, assim como a depressão. Hoje, parece que todo mundo é ansioso. Ninguém gosta de esperar, todo mundo tem uma pressa, uma urgência, porque o mundo está dessa forma. Tudo é muito rápido, é muita notícia ao mesmo tempo, são muitas tarefas a fazer ao mesmo tempo. As crianças estão mais ansiosas, porque elas têm muito mais obrigação do que antes. Eu lembro, as minhas férias eram longas, eu lembro também que a gente tinha mais tempo para brincar, porque não eram tantos cursos, tanta competição, e a gente tinha muito mais tempo para ser criança. E hoje, o mundo está ansioso. E como não cair nessa armadilha? E ser um cristão ansioso que fica totalmente esgotado, sem fé. Porque a ansiedade, ela rouba a tua fé. Ela rouba a esperança. Ela rouba a segurança. Ela rouba a certeza de que Deus está do teu lado. Nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus falou através de Paulo. Será que Paulo que era ansioso, ou Paulo estava falando para cristãos que ele estava percebendo que estavam tão ansiosos? Talvez ambos. Porque Paulo, ele era uma pessoa que tinha metas, ele gostava de metas. E quem gosta de metas, eu gosto de metas, ele fica ansioso para cumprir as metas. Mas não importa. O que importa é que o Espírito Santo usou Paulo para deixar um ensinamento para nós. E antes de ler sobre este ensinamento, eu quero dizer que eu fui uma criança tremendamente ansiosa. Porque a ansiedade, ela anda, eu vivo ensinando para vocês, ela anda com medo e com insegurança. Eu era uma criança muito insegura. Número um, porque não conhecia a Cristo. Cristo não foi apresentado para mim. E número dois, porque eu tinha uma ausência do meu pai e da minha mãe. O meu pai, ele trabalhava fora, em outras cidades, fazendo piscinas, e minha mãe o acompanhava. Então, eu tinha a ausência do meu pai e da minha mãe. Eu tinha uma pessoa que cuidava de mim, eu tinha meus irmãos, mas nada preenchia o vazio da presença do meu pai e da minha mãe, que traziam segurança para mim. E eu comecei a lançar a minha insegurança de uma forma, eu fui uma criança assustada, uma criança com muitas manias. Eu tinha, quando minha mãe viajava, eu tinha que deixar algo de determinada forma, porque se eu não deixasse algo de ruim, ia acontecer com a minha mãe. Uma prisão. Uma prisão. Por medo de que algo acontecesse com ela gravemente, ou com meu pai gravemente. E eu quero te dizer que o pior dia da minha vida foi quando realmente aconteceu o pior. Eles sofreram um acidente em Itapitininga, interior de São Paulo. E eles foram dados como mortos. Eu escutei isso no rádio, na Jovem Pan, quem é de São Paulo conhece. Então, esse foi um dia terrível, porque parece que toda a minha segurança foi tirada de uma só vez. Mas a palavra, depois que eu conheci a palavra, eu comecei a entender melhor e a lidar muito melhor com a insegurança e com a ansiedade. Veja o que está escrito em Filipenses 4, no versículo 5. A primeira dica do Espírito Santo para nós é que a moderação, quando fala de moderação, está falando de equilíbrio. Que todos vejam, todas as pessoas que estão ao teu redor, vejam que você não é uma pessoa irritada, porque a pessoa ansiosa é irritada. Quando você é uma pessoa que tem moderação, é porque você é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada, ela tem paz. Uma pessoa equilibrada, ela é mansa. Ela não gasta uma energia desnecessária, porque quando você se deixa ser, porque você se permite ser uma pessoa irritada. Quando você permite que isso se torne um estilo de vida para você, sabe o que acontece? Você se desgasta e você desgasta os seus relacionamentos ao redor e também você não vai orar, porque uma pessoa ansiosa não consegue se concentrar e orar. Você precisa ter a moderação. Como que você vai ter a moderação? Mas quando eu chego para orar, a minha mente, ela começa a... ela vai para todos os lugares, menos para a oração. Você precisa ter domínio próprio. Agora eu vou orar e eu vou me concentrar. Veio um pensamento. Eu não vou permitir que esse pensamento me tire deste momento. É você. É você que tem que se concentrar, se esforçar. No início vai ser um esforço. Mas depois você vai ver que quando você entrar em oração, você não vai mais precisar desse esforço, porque a tua mente já está neste modo moderação. Porque o teu celular não tem o modo avião e o modo que você vai pegar o Wi-Fi. Então, você vai colocar agora a tua mente naquele modo que você vai pegar o Wi-Fi de Deus, para que Ele possa te dar a paz e para que Ele possa te dar a certeza de que... Essa certeza de que Ele está cuidando de você, entre na tua mente. Que a sua mente entenda. E então você vai aquietar. Mas ainda tem mais que Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, nos ensina. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que cede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você viu, aqui está escrito que você não pode ficar preocupado com nada. Mas isso é utopia? Não, é verdade. Você vai combater. Aí eu estou preocupado porque o emprego não estou conseguindo. Então você vai começar... Aí você vai, como está escrito aqui. Ora, ao invés de você... O que a preocupação vai te ajudar? Vai te trazer o emprego? Não. Mas se você coloca o teu currículo, se você procura uma coisa para fazer enquanto o emprego não chega e começa a dar ações de graça. Senhor, eu te louvo porque esse brigadeiro que eu estou fazendo, enquanto eu não encontro um emprego fixo, é a provisão que o Senhor está me dando. E o Senhor vai me fazer prosperar. Eu tenho certeza, porque o Senhor está comigo. É uma forma de você lançar a ansiedade. Não é uma passividade. Ah, eu não vou fazer nada. Não. Você vai procurar o emprego, mas você vai lançar essa ansiedade sobre Deus. Você está doente? Então, a hora que você tomar o remédio, fala, Senhor, eu quero te louvar, porque aquilo que o remédio, ele pode ir até certo ponto, mas o que o remédio não pode fazer para mim, o Senhor pode fazer. E eu já te dou graças aí, ações de graça. E eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, da minha saúde física. E assim em todas as circunstâncias da sua vida. Oração é você chegar na presença de Deus e conversar com Ele. A súplica é você colocar os pedidos diante dEle. Ações de graças é você agradecer pela certeza de que Ele é fiel. Tenha certeza, ainda quando você for infiel, Ele é fiel. Essa é a característica de Deus. Ele é amor, Ele é fiel, Ele é o príncipe da paz. Ele é tudo o que falta em você. Muitas vezes eu repito para mim, Deus é tudo o que falta em mim. Faltou paz, Ele é a paz. Faltou alegria, Ele é a alegria. Só Ele pode me dar uma alegria, que o mundo não pode me dar. É no meio da dor que Ele pode me dar uma alegria. Ele pode me mostrar algo que me faça sorrir. É a certeza de que Deus cuida de você. E para finalizar esse versículo, ainda o Espírito Santo de Deus, usando Paulo, disse, e a paz de Deus vai dominar a tua mente e o teu coração. Ela é uma mão dupla. Ela vai agir na sua mente, na sede dos teus pensamentos e ela vai agir no teu Espírito, trazendo uma paz que eu costumo dizer, a morfina espiritual. A morfina, ela tira a dor e assim também. A paz de Deus, ela tira todo esse seu medo e essa sua ansiedade. Então, que a paz de Deus possa estar no teu coração neste momento. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque essa é a hora que nós vamos orar. Senhor, como é bom entrar na tua presença e saber que ainda que o mundo esteja agitado, ainda, Senhor, que eu não consiga ver com os meus olhos físicos solução, eu trago agora todos os meus irmãos e as minhas irmãs diante do teu altar para entregar aos teus pés, Senhor, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a ansiedade, todo o medo, toda a inquietação. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor pode agir nessas situações que estão sendo apresentadas a ti. Senhor, aqui a certeza é que o Senhor ouve a oração. A certeza é que o Senhor se importa conosco. A certeza é que o Senhor cuida de nós. E porque temos essa certeza, te louvamos. Porque o Senhor é fiel e justo e está tocando em cada causa impossível, trazendo o teu milagre. Te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a paz de Deus que excede todo entendimento tome conta da sua mente e do seu coração. Deixe o seu like e venha conhecer também na área de membros todos os nossos cursos. Amém.